Ministro, vamos agora à Vitória, no Espírito Santo, conversar com a rádio Rede SimSat, de Vitória. José Roberto, bom dia. Bom dia a todos. Ministro, o governo está dando ênfase às questões temáticas, como foi visto no recente Fórum Social de Porto Alegre. E vem aí a Cúpula dos Povos no evento Rio Mais 20. Esse interesse de aproximação às organizações sociais fortalece o governo nos seus planos prioritários, como erradicar a pobreza, combater o trabalho escravo e trazer as centrais sindicais como parceiras, ministro? Bom dia, José Roberto, ouvintes da rádio Rede Sim. Muito oportuna a tua pergunta, agradeço muito, José Roberto. Realmente, você lembra que, juntamente com a Rio Mais 20, haverá a chamada Cúpula dos Povos. Ou seja, as entidades sociais do mundo inteiro organizam, no aterro do Flamengo, paralela à realização da Rio Mais 20, essa Cúpula dos Povos, que é exatamente um grande congresso, uma grande reunião, é uma grande assembleia de militantes sociais do mundo todo, que, assim como na Rio 92, farão as suas propostas, farão as suas intervenções, tentando influir os governos que discutem, os chefes de Estado que discutem os destinos do mundo na Rio Mais 20. Nós estamos dando grande importância, sim, José Roberto, para a realização dessa Cúpula dos Povos, assim como também para a participação de representantes da sociedade no próprio debate lá dentro da Rio Mais 20. Por quê? Porque nós temos a convicção de que a participação social não é uma cereja do bolo, não é a lantejoula, ela é a essência da democracia. O método de governo, de consultar a sociedade, de levar em conta a opinião da sociedade, de permitir uma participação efetiva da sociedade nas tomadas de decisão, é uma questão de inteligência, é uma questão de entender que a democracia passa exatamente pela coragem de ouvir, porque nem sempre é fácil ouvir, pela coragem de aceitar a opinião do outro e porque nós temos convicção de que a gente só pode construir democracia praticando a democracia no ato de governo. Foi essa convicção que levou o presidente Lula e leva a presidenta Dilma a ir ao encontro desse debate. A ida da presidenta Dilma agora em Porto Alegre, José Roberto, foi muito significativa, porque ela foi, sentou com toda a coordenação do fórum, mais de 90 pessoas, ouviu deles as perguntas mais incômodas, mais difíceis para o governante ouvir, e não só perguntas como críticas, depois ela foi no Estado do Gigantinho falar, mas também ouvir cerca de 7 mil militantes, e havia lá uns 200 que o tempo todo protestavam contra justamente o Código Florestal, contra a questão lá de Pinheirinho e São José dos Campos, e ela teve pacientemente que ouvir, que levar em conta aquela manifestação, porque a vida é assim, a democracia é assim. Democracia dá trabalho, exige muito desprendimento, mas é a única saída para a gente não ir para a violência, para a gente não ir para o autoritarismo, e para um tipo de falsa postura governamental, que fala que é democrata, mas que no fim é profundamente autoritária.